Atenção, você é dono de ótica e está em busca de armações de qualidade para sua loja? Então você precisa conhecer a Casuini. Somos uma distribuidora de produtos óticos que busca sempre trazer as mais recentes tendências da moda ótica do Brasil e do mundo. Há 12 anos no mercado, priorizamos a qualidade, excelência e durabilidade dos nossos produtos. Abasteça sua ótica com as melhores armações do mercado. Quer saber mais? Entre em contato conosco e vai ser um prazer atendê-lo.